Os dados mostram que Rolim de Moura registrou 27 novos casos de covid-19, aumentando o total de casos confirmados para 3.957. Ao todo, 3.526 pacientes já se recuperaram e 368 pessoas ainda estão em tratamento, 11 delas internadas, 63 pessoas já perderam a vida por complicações causadas pela covid-19. Nas últimas 24 horas, houve a recuperação de 13 pacientes, porém, houve também mais 14 novas pessoas que acabaram se contaminando, subindo assim o número de infectados aqui no município de Rolim de Moura. Funcionários do Hospital Municipal de Rolim de Moura infectados pela covid-19 e que estão internados no hospital local, incluindo uma zeladora, sendo que o mais grave é o Lorivaldo Raio-X, que deve ser transferido para uma UTI o mais breve possível, caso não haja melhora no seu quadro clínico. Os demais são uma técnica de enfermagem e um enfermeiro.